E ontem, gente, quinta-feira, o Comitê Municipal de Mobilização de Combate ao Aedes aegypti se reuniu aí novamente para decidir algumas ações para redução dos casos de dengue Três Lagoas. A gente tem falado bastante sobre essa situação, Três Lagoas vive uma epidemia de dengue, muitos casos registrados, mais de mil casos confirmados somente neste ano. Infelizmente, três pessoas já morreram por conta da dengue e o comitê está se reunindo para debater esses assuntos. O Israel Espíndola tem mais informações para a gente sobre essas ações e esta reunião do comitê. E diante deste cenário de epidemia que Três Lagoas está vivendo da dengue, com três mortes registradas, que o comitê realiza a sua terceira reunião para mobilizar o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. Sobre este assunto, eu converso com a Geórgia Medeiros, que é presidente do comitê. Geórgia, Três Lagoas está vivendo realmente aí um cenário bem crítico. Sim, exatamente. Temos já casos positivos, totalizando 1.147 casos no município. Tivemos notificação de 3.404 casos, alguns ainda aguardando resultados. E é uma situação bastante preocupante. Por isso, é necessário que a população participe das reuniões do comitê, que elas são realizadas mensalmente, para que se possa criar estratégias e ações na prevenção ao combate do Aedes aegypti. Essas reuniões são todas mensais, mês que vem também estaremos realizando. E é importante essa força-tarefa envolvendo toda a população e o setor público. Agora, Geórgia, essas estratégias que são discutidas, a gente vê, inclusive, vários setores da saúde, da prefeitura, nas ruas, mas precisa também da colaboração da população. Correto. Além das ações que já são de rotina de prevenção ao Aedes aegypti, realizada pelo setor público, é muito importante que a população participe nesse trabalho também, olhando os seus quintais, os terrenos baldios, quem são os proprietários desses terrenos, precisam estar mantendo limpo. Principalmente, isso já é uma coisa normal, mas principalmente agora, que estamos nesse cenário de epidemia. E, como o senhor mesmo já falou, com óbitos. Então, se cada um deixar um pouquinho do seu tempo para destinar a limpeza do seu quintal, a não deixar focos geradores de mosquito, isso vai contribuir 90% para acabar com o ciclo do Aedes aegypti. O que temos que pensar agora é eliminar os focos criadores do mosquito. Não deixar que esses focos permaneçam e mosquitos continuem a crescer e ir contaminando pessoas. A maioria desses focos são encontrados onde? Nas residências. 80% a 89% das vistorias realizadas pelo setor de endemias identifica que as residências são os locais que armazenam os focos geradores. Lógico que outras localidades também podem ter os focos comércio, pontos estratégicos. Mas, assim, na realidade, a concentração está nas residências. Por isso, o apelo a vocês, população do município de Três Lagoas, vamos combater esse mosquito. Vamos dedicar um tempinho para poder orular nossos quintais, as calhas, antena parabólica. Isso é até um alerta, porque às vezes a gente não olha muito o quintal, mas esquece de olhar a antena parabólica. E, às vezes, aquela tela pode estar sendo um reservatório de água, o ar-condicionado precisa estar vendo aquela queda de água. A questão também das geladeiras. Tem algumas geladeiras que elas armazenam água. E, às vezes, a gente procura muito o quintal e esquece desses detalhes. Deixar as calhas desentupidas. Outro apelo, não jogar entulho nos bueiros. Nessa época de chuvas, muito entulho no bueiro vai fazer com que eles acabem ficando entupidos. E também acaba sendo um reservatório do mosquito do Aedes aegypti, porque a água não escorre corretamente. E ali acaba sendo também um criadouro do mosquito devido à matéria orgânica que é jogada neles. Agora, Georgia, diante desse cenário que nós estamos vivendo, qual que é a próxima ação, já que nós estamos vendo os agentes de saúde visitando as residências, os militares do exército também estão visitando as residências. Ou seja, foi declarada uma guerra ao mosquito Aedes aegypti. Mas hoje, qual a próxima ação a ser tomada diante desse cenário? Então, após a explanação dos técnicos da Secretaria de Saúde do que está sendo feito na prevenção do setor público, é feito um chamamento para que os membros também aqui presentes possam criar estratégias, elaborar ações para ajudar nesse combate. Agora, Georgia, existe algum bairro específico com maior incidência ou é toda Três Lagoas? Na verdade, nós estamos encontrando o mosquito Aedes aegypti em todas as localidades da cidade. Por isso que é importante que a população reforce esse combate ao mosquito. Então, não tem assim um bairro específico. Ah, esse aqui é o mais conflitante. Na verdade, fazendo monitoramento, o setor de entomologia, ele faz esse monitoramento na cidade, junto com o setor de endemias. E praticamente todos os bairros estão tendo a presença do mosquito. Tá certo. Obrigado pela sua informação. E lembrando que cinco minutos dedicados a verificar o quintal, a casa, são suficientes para descartar resíduos que possam acumular água, inclusive junto com o foco do mosquito Aedes aegypti. Volto aos estúdios. E aí